Puxa o peixe pro cara 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 Ué Vem pé no peixinho Vida do melhor pescador né Rodrigo É pé na puta Vou lembrar disso Ai filha da erva Ih ó furou o passaguá Tá na pé da puta Rodrigo Puxa o peixe lá Nessa boinha lá Ele tá quietinho Pegou meu peixinho Aí ó Traíra É isso ai Primeira traíra Não tava filmando É assim o cara falou Tá ali o peixe não pegou Deu boi eu pego mesmo Vamos lá Tem dois piloteiros aqui ó Um no motor de popo O outro no motor elétrico ali ó Vamo que vamo Pegar mais